SINRA TENSEU Fumo, não dá pra me ver, isso filme Senta tão forte, novinha, no que um Bota, me liga, não fica com o seu Sei que tu quer estar com a mente no clima No meu mandato eu faço um bom regime Linha de frente nas horas De dinheiro de todas formas Cê morre, cê mexe pra mim, eu tenho 100 Bem rico, latino, gás limpia de banho Canto meu álbum como fosse um passo Passo da doutra, só tirando fita Ultrapassando, me chame de Einstein Nem tô no meu pico Verde batendo, eu chamo de pico Olha pro bonde, eu só ando com o pitbull Eu não te vi no meu salário mínimo Olha pra mim, tô no meu pico 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 Pra novinha que me chuta sorrindo Fumando maconha eu tô na área de risco Se eu quero uma vano eu vou ligar pro turismo Arranjar problema com os menino é mó trauma Tipo aquelas novinha de pis sem lumbi Eu beijo isso Tava fazendo esse pacote Ele tá implicando comigo Olha o que a novinha tá ouvindo Olha que eu nem tô no meu pico Olha pra mim 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 nem tô no meu pico Rapaz Rapaz Gotezinho hein Gotezinho hein Gotezinho hein 1A0 Cuiabá excelente Gotezinho